O que é o papel do muro? E não aqui em Israel, mas aqui no Marrocos Em Marrocos existia uma comunidade judaica muito ativa E um dos rabalinos dessa comunidade se chamava Rav Haim Benatar Conhecido como Ora Ahai Um aluno dele, um aluno chamado Azulay Ele disse, Rabino, eu estou indo para Israel Me dá alguma coisa, me dá uma bênção para poder ir para Israel E ele falou, tudo bem, pega esse papelzinho Eu escrevi algo nesse papelzinho E quando chegar em Jerusalém, quando chegar em Jerusalém Coloca esse papel no cópio Coloca esse papel no muro e tudo vai dar certo Ele falou, ok Rabino, muito obrigado E veio na viagem do Marrocos Até Israel de navio, alguns dias de viagem Depois alguns dias andando desde o porto de Iafo Até Jerusalém Dias de viagem até que ele chegou em Jerusalém Começou a estudar em Jerusalém Só que ele ficou ocupado nesse caminho de perder o papel Então ele pegou esse papel que o Rabino deu para ele E ele costurou dentro da manga da camisa dele Quando ele chegou em Jerusalém, depois dos dias Ele esqueceu que dentro da manga da camisa dele Estava esse pedido E começou a estudar O problema é que o primeiro dia de estudo A primeira semana Não foi dando certo Esse Azulai não conseguia entender o assunto Não conseguia entrar no assunto de verdade E o tempo passou, passou mais um mês Passou mais um mês e meio Daqui a um dia Ele de repente se lembrou do pedido Que o Rabino dele fez para ele Que o Oraheim fez para ele O que ele fez? Ele foi correndo para casa Pegou esse terno Cortou a manga do terno Pegou o papelzinho Veio correndo para o muro, para o cóter E ali colocou o papel do Rabino Numa das fissuras da parede Quando ele estava voltando Uma pessoa fez uma pergunta para ele E a pergunta que essa pessoa fez Foi exatamente o que ele tinha estudado de manhã Então ele sabia a resposta super bem No outro dia ele sentou Ele entendeu o assunto No outro dia ele entendeu o assunto E uma semana se passou e ele entendia tudo E a pessoa que estava estudando com ele Disse, uau, o que aconteceu? Essa mudança repentina? O que aconteceu? Ele contou a história Que tinha um papel E que ele fez isso E eles foram e disseram Uau, esse papel? O que aconteceu nesse papel? Eles foram e pegaram para ver o que estava nesse papel E nesse papel estava escrito isso Estava escrito aqui Deus, querido Deus Por favor, ajude que o meu aluno Azulai Consiga ter sucesso em Jerusalém E a partir desse momento Esse Azulai se transformou Em um grande Rabino Conhecido como Hidá Sim, esse Hidá Esse grande Rav Sobre um Rav muito importante Um Rav muito importante Não só das coisas do mundo que a gente enxerga Mas também do mundo da Kabbalah Do mundo místico do judaísmo E a partir desse momento Sim, e outros Rabinos Contaram essa história do Hidá E do Arachan E começou um costume muito grande Dentro da sociedade judaica De todo momento que alguém vinha para Israel Outras pessoas pediam Para colocar pedidos Nas fissuras do muro Lembrando E pedindo coisas boas Para si, para os seus amigos Para os seus entes queridos Para ter uma conexão com o Criador Porém, nós temos que entender uma coisa muito importante Que pegar o capé E colocar numa parede Colocar num muro Ou falar com a parede Rezar para uma parede É que nem conversar com as paredes Não adianta Não vem nada em volta O objetivo do judaísmo Não é Rezar para a parede Não é pegar um papel e colocar na parede O objetivo do judaísmo É se conectar a Deus É pedir a Deus Por isso que nossos profetas Dizem que todo momento Que tu chega na parede Quando tu chega a primeira vez E olha Quota é a maravilha Olha o muro das lamentações Tem que dizer Uau Nossa casa Nosso lugar da presença divina Na terra Foi destruído O lugar onde nossos depassados Rezavam Foi colocado em chamas Mas mesmo assim A presença divina Continua nesse local Continua No Cótere da Maravê Continua No muro das lamentações E por isso Quando a gente reza E olha Este símbolo Que é o muro A gente lembra Da presença divina Na terra A gente lembra Da conexão Entre eu E o Criador Por isso Que todo mundo Que consiga Consiga vir Ver o Cótere Rezar Se conectar Com o Cótere E Quem quiser Deixar um bilhete Pedir para um amigo Trazer um bilhete para ele Também isso É uma forma De se conectar Com o Criador Desde que tu entenda Que tu não está se conectando Com a parede Tu não está se conectando Com um muro E sim sempre Com Deus Com o local Onde está a presença divina Obrigado